Oi, oi pessoas! Voltamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma jaqueta jeans com as mangas pretas em moletom. Vim aqui então compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Como vocês sabem, deixo o Insta e o e-mail para vocês entrarem em contato, tirarem dúvidas. Então, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem e também no QR Code para assistir as aulas que já foram transmitidas de todos os componentes do pré-enem. Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos da matemática, mas nós vamos entrar então em uma área um pouco diferente do que nós já estávamos estudando na parte da geometria. Então, hoje nós vamos iniciar os nossos conhecimentos algébricos através das funções. Nós já vimos um pouco o plano cartesiano, os tipos de gráficos, mas agora nós vamos ver o estudo das funções. Nós vamos iniciar pela nossa aula 53, o que são funções. Acredito que vocês já conhecem esse termo, já estudaram aí desde o primeiro ano ali do ensino médio ou até nos anos finais ali do ensino fundamental, onde a gente começa a criar essa noção do que é uma função. Então, hoje nós vamos iniciar aí, vamos dar uma retomada e depois entrar nos tipos de funções que mais aparecem, que são mais comuns aí nas questões do Enem. Para a gente dar então início, nós vamos iniciar vendo os gráficos e funções. Vamos ver um pouquinho o que significa todos esses termos. Estabelecemos uma função quando relacionamos uma ou mais grandezas. Parte dos fenômenos naturais pode ser estudada graças ao desenvolvimento nessa área da matemática. Ali nós temos uma imagem onde nós temos ali um plano cartesiano, temos algumas funções traçadas nesse gráfico, o lápis ali que foi utilizado para a construção e aqui nós temos y igual a f de x. Isso aqui seria o formato ali padrão que a gente conhece nas funções, tá? A gente chama de f de x, né? Ou então o y. Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Considere então dois conjuntos não vazios, chamados de A e B, em que uma função f relaciona cada elemento de A a um único elemento de B, né? Então a gente classifica aqui a nossa função. Aqui então eu trouxe um exemplo para a gente analisar. Nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, eles são conjuntos não vazios, né? Eles possuem elementos. Aqui nós temos no conjunto A os elementos x, y e z. No conjunto B nós temos os elementos A, B e C, tá? O que a gente consegue observar? Que existe uma relação entre esses conjuntos aqui, mais especificamente entre os elementos, né? O x, ele está em função ali de A, o y está em função de B, o z está em função de C. Então nós temos ali essa ligação entre os elementos que seria a nossa função. Nós podemos representar como f de A em B, ou então, né? função de A em B, tá? Seria um exemplo bem básico de uma função, justamente relacionar elementos de dois conjuntos que não são vazios, né? Que possuem ali uma quantidade de elementos. A gente vai aprofundando um pouquinho mais os nossos estudos a partir dessas relações, tá? Deixei aqui no cantinho a nossa relação, o exemplo que eu trouxe para vocês. Nós temos o seguinte, observe que para cada elemento do conjunto A, existe um único elemento relacionado com ele no conjunto B. Agora podemos pensar, afinal, quando uma relação entre dois conjuntos não será uma função? Essa situação aqui, mais básica possível, ela representa uma função, cada elemento de A possui uma única representação ali, dessa função no conjunto B. Mas quando não é função? Como é que a gente pode definir, né? Quando ela não é classificada como função? Aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Nós temos o seguinte, quando um elemento do conjunto A relaciona-se com dois elementos distintos de B, ou quando sobram elementos do conjunto A que não se relacionam com elementos de B. Então, aqui nós temos essa primeira relação aqui, conjunto A com os elementos X, Y e Z e o conjunto B com os elementos A, B e C, tá? Vamos ver as relações que nós temos. O X, ele está relacionado com A, mas o X também está relacionado com B. As outras relações é o Y relacionado ali ao elemento C e Z relacionado ao elemento A. Essa classificação aqui, ela não é chamada de função, por quê? Para um elemento de A, nós temos dois elementos distintos em B. E não pode ocorrer isso, tá? Para cada elemento de A, nós podemos ter apenas um elemento correspondente no outro conjunto. Então, aqui a gente diria que tem duas imagens, isso não pode acontecer, então não é função. Outro caso que não é função, novamente, conjunto A, X, Y e Z com os elementos, e o conjunto B, A, B e C, os seus elementos. A relação que nós temos é X relacionado com C e Z relacionado com B. Mas o Y aqui no conjunto A, ele está sobrando, ele não possui relação com nenhum elemento do outro conjunto. Então, também não é função, tá? Eu não posso, então, ter um elemento com duas imagens, né? Ou com duas correspondências, e também não posso ter um elemento sem imagem alguma. É um elemento ali que está sobrando. Então, esses dois exemplos não são funções. De modo geral, então, nós podemos escrever uma função de maneira algébrica, né? A função de A em B, ou ainda a função ali, né? X em Y, que seriam ali depois, né? Representados através de um plano cartesiano. Aqui, nós ainda podemos utilizar muito essa notação, onde nós representamos o Y por F de X, ou função de X, tá? Então, a representação seria essa. Y é igual à função ali em X, tá? É muito comum a gente fazer essa substituição do Y por a função em X. Aqui, uma definição importante ali, o domínio e contradomínio. O conjunto A, né? Aquele conjunto de onde partem as relações, ele é chamado de domínio da função. O conjunto que recebe essas flechinhas, ou que recebe essas funções, é chamado, então, de contradomínio. Aqui, no exemplo, nós temos o conjunto A, com os elementos 1, 2, 3 e 4. E nós temos o conjunto B, com os elementos 0, 2, 3 e menos 1. O que que nós podemos observar? Ali, nós temos, digamos, a função de A em B. Então, nós temos que o domínio de onde partem essas flechinhas, é chamado, ali, então, de domínio da função, ou ainda pode ser representado pelo próprio conjunto A, né? Já que não pode sobrar elemento no conjunto A, que não tenha uma correspondência com outro conjunto, ele sempre vai ser o próprio domínio da função. Agora, o conjunto B, onde chegam essas relações, ele é chamado de contradomínio da função, tá? Ou, então, propriamente, o conjunto B, onde chegam as funções. Domínio, nós costumamos representar, então, pelo D, né? O domínio da função, e o contradomínio pelo C e o D, tá? De contradomínio. Outro conjunto muito importante é o conjunto imagem. Ele é um subconjunto do contradomínio de uma função, e ele é composto pelos elementos que se relacionam com os elementos ali de A, tá? Ele é chamado, então, de imagem. Quando a gente fala subconjunto, é porque a gente sabe que o conjunto B, ele é chamado de contradomínio. Todos os valores que estão em B fazem parte do contradomínio. Mas, aqui no conjunto B, pode ter alguns elementos ali que não possuem relação com os elementos de A. No conjunto B, pode sobrar alguns termos. Mas, esses termos, eles fazem parte apenas do contradomínio. Para fazer parte da imagem, tem que chegar essas flechinhas, né? Ou essas relações. A imagem da função, a gente representa por I, M, tá? Geralmente, ele, então, o I maiúsculo e o M minúsculo. Então, a imagem da função. Nesse caso aqui que nós temos, né? O 3 no elemento B, no conjunto B, ele está sobrando, ele não possui relação. Então, ele não faz parte do conjunto imagem. Aqui eu coloquei para vocês a representação desses elementos ali, todos descritos, né? O domínio da função, que seria o conjunto A. Então, ele é composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4, né? Todos os elementos de A. O contradomínio seria o próprio conjunto B, onde chegam as relações. Então, 0, 2, 3 e o menos 1. Todos os elementos entram no contradomínio. E agora, na imagem da função, é um subconjunto aqui de B, mas é aquele que, aqueles elementos que possuem as relações, né? Então, o 0, o 2 e o menos 1 fazem parte da imagem, mas eles, ali o 3, né? Por exemplo, que estava sobrando, ele não entra nesse conjunto. Aqui nós vamos falar brevemente da função sobrejetora, injetora e bijetora. São algumas classificações, tá? Nós temos, então, uma função, uma função F, então, de A em B. Ela será sobrejetora, ou até sobrejetiva, esses dois termos remetem a essa definição. Então, ela será sobrejetora se, e somente se, o conjunto imagem coincidir com o contradomínio. Então, a gente vai considerar aqui, aquele conjunto onde chegam as relações, né? Conjunto B. Sempre que o conjunto imagem for exatamente igual ao contradomínio, a gente diz que essa função é sobrejetora. Aqui eu deixo uma dica para vocês. Uma função, então, é sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio recebem as flechinhas, né? Ou recebem as relações. Basicamente, se não sobra elemento no B, ela é chamada de função sobrejetora. Outra definição é a função injetora. Consideramos ainda uma função de A em B. Ela será injetiva ou injetora, se, e somente se, elementos distintos do domínio possuírem imagens distintas no contradomínio. Então, imagens iguais, elas são geradas somente por termos iguais, né? Do domínio. Aqui deixo a dica de novo. Elementos distintos do domínio vão se relacionar com elementos distintos do contradomínio. Não tem problema se sobrar elementos no contradomínio agora. Então, aqui no conjunto B, a gente consegue até observar aqui no exemplo, nós temos a relação de A em B. No conjunto B, sobrou um termo. Sobrou o termo menos um que não recebe flechinha. Não tem problema. Aqui, a gente classifica que ela não é sobrejetora, né? Porque a sobrejetora não pode sobrar. Mas, para ela ser injetora, cada elemento de A possui um elemento ali, a relação em B, sendo que cada elemento de A, né, distinto ou diferente um do outro, tem imagens também diferentes. Então, o que que não pode acontecer? Dois elementos de A chegar no mesmo valor em B, tá? Não pode acontecer isso. Aqui a gente até representa. Se nós pegarmos X1 e X2, ou seja, dois elementos de A diferentes, eles possuem imagens também diferentes, tá? Então, sobrejetora não sobra elemento, injetora as imagens são todas, então, diferentes, tá? E aí nós temos a função bijetora, que é justamente a composição desses dois termos que nós vimos. Então, ela vai ser bijetora se e somente se ela for injetora e sobrejetora simultaneamente. Ou seja, elementos distintos do domínio possuem imagens distintas e o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Então, não sobra nenhum termo no conjunto B, tá? Então, a imagem é igual ao contradomínio e os elementos distintos de A se relacionam com elementos distintos de B, tá? Então, basicamente, aqui ela seria chamada de bijetora. Para a gente dar continuidade, eu coloquei aqui uma breve classificação de como que a gente classifica uma função como crescente ou decrescente. A função F, né? Ela vai ser crescente em um intervalo, C e somente C. À medida que os elementos do domínio crescem, suas imagens também crescem. Então, se nós pegarmos X1 e X2, né? Dois valores ali do domínio, sendo que o X1 é menor do que o X2, nós temos que as imagens, portanto, a F de X1 e a F de X2 vão manter essa relação de ordem, né? O primeiro termo é menor que o segundo, então, a imagem do primeiro é menor que a imagem do segundo. Se nós observarmos num plano cartesiano, a gente vê que a função, então, ela é crescente, né? Porque aqui os valores, conforme aumenta os valores do domínio, aumenta os valores da imagem. Então, ela é crescente. Decrescente seria a situação, então, inversa, né? Se eu pegar dois elementos do domínio, primeiro elemento menor do que o segundo, as imagens vão ter uma relação inversa, né? De ordem. A imagem do primeiro vai ser maior do que a imagem do segundo. No plano cartesiano, a gente vê que o nosso gráfico, né? Ele está decrescendo. À medida que eu aumento os valores do domínio, eu vou diminuir os valores da imagem. Então, classificando ela como decrescente. Nós temos também a função constante, né? Então, como o próprio nome diz, ela vai ser constante, independente do valor ali do domínio, mas a imagem, ela sempre vai se repetir. Então, ela vai se manter constante. Aqui no nosso gráfico, a gente vê uma reta, né? Essa reta vai permanecer sempre no mesmo valor da imagem, independente do valor que eu pegue do domínio. Então, ela é chamada função constante. Aqui eu trouxe uma imagem de algumas funções no plano cartesiano, todas elas identificadas ali, né? Por y igual à função de x. Então, nós temos y igual a x, ou y igual a menos x. x, temos as funções ali com expoente, né? x ao quadrado, x ao cubo, a raiz quadrada de x, ou até no formato fracionário, 1 sobre x, ou 1 sobre x ao quadrado. E algumas mais específicas, que a gente chama de exponenciais, quando nós temos o x, a variável no expoente, ou as funções logarítmicas, quando nós temos ali o log, tá? São algumas representações de funções, e algumas delas nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente nas próximas aulas, tá? Algumas que a gente chama de funções polinomiais, exponenciais e logarítmicas, a gente estuda um pouco mais aprofundado. Aqui eu trouxe esse slide lá da nossa aula de número 14, que fala o seguinte, o que é plano cartesiano? Porque a gente está mostrando as funções no plano, né? Mas o que seria o plano cartesiano? Só para a gente retomar. Então, o plano cartesiano, ele é formado por duas retas reais e perpendiculares. Então, elas formam ali um ângulo de 90 graus. Essas retas, elas determinam um único plano, que a gente chama de sistema ortogonal, ou somente o plano cartesiano, né? Aqui eu trouxe a representação do plano. Então, nós temos ali duas retas reais, então significa que a reta horizontal e a vertical, elas estão ali classificadas no intervalo, né? Dos números reais. Nós temos a reta horizontal, que é chamada de abcissas, onde geralmente nós identificamos ali os valores de x, e a reta vertical, a reta das ordenadas, onde nós temos os valores de y. E quando nessas retas, elas se cruzam, formando ali um ângulo de 90 graus, chamado então de plano cartesiano, nós dividimos o plano em quatro quadrantes, né? Os quadrantes nós já estamos acostumados, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, sempre em sentido anti-horário. Esses slides, eles foram lá da aula 14, vocês podem até retomar a aula para dar uma revisada e a gente continuar aí os nossos estudos, tá? E aí eu trouxe uma questão para a gente praticar um pouco, né? Uma questão do Enem de 2022. E a questão diz o seguinte, uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abcissas coincide com a Avenida A e o eixo das ordenadas com a Rua 1, sendo a origem, então, o ponto 0 e 0, o local onde se encontra estacionado o veículo. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados de lados medindo 100 metros. Então, aqui nós temos o nosso plano cartesiano, né? Seria ali o mapa. Então, nós temos ali o ponto 0, 0, onde estaria estacionado o carro. O nosso eixo horizontal, ali o eixo X, nós temos ali as avenidas, tá? Então, acima de X e abaixo, nós temos as avenidas. Sendo que a Avenida A, ela coincide com o eixo X, a Avenida B estaria, né? Um quarteirão abaixo, como eles representaram, e a Avenida C, um quarteirão acima, né? Da Avenida A. Já nos eixos, aqui no nosso eixo vertical, nós temos ali as medidas de Y, também metros, né? Representando as ruas. Então, a Rua 1, que coincide com o eixo Y, e à direita dele, nós temos a Rua 2 e a Rua 3, também, divididas ali pelos quarteirões. Eles falam, então, que esses quarteirões, eles representam quadrados de lados, medindo 100 metros. Então, cada quadradinho teria 100 metros de lado. A ordenada do ponto que representa a localização do hotel é letra A, menos 60, letra B, menos 40, letra C, zero, letra D, 40, e letra E, 60. Então, aqui, eu destaquei as informações, tá? Mais importantes. Ela estacionou o carro no ponto 00, que seria da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada no hotel, na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A. A origem, né? Onde está estacionado o veículo e os quarteirões ali, que formam quadrados de lado 100 metros. Agora, aqui no plano, nós vamos analisar. A gente sabe onde está estacionado o carro, né? No ponto 00. Agora, a gente vai usar as informações que nós temos. Aqui, eu marquei, tá? Destaquei para a gente analisar. A gente tem a informação ali que o hotel, ele fica ali, né? Na interseção ali da Rua 3. Então, nós temos aqui destacado a Rua 3. E está 40 metros contados da Avenida A, em direção à Avenida B. está 40 metros ali de distância. Então, a primeira coisa que eu fiz, localizei a Avenida A e a Avenida B. Beleza? Eu sei que esse quadradinho aqui, que representa o quarteirão da Avenida A, em direção a B, tem 100 metros. Mas, a gente vai considerar apenas 40 metros abaixo, né? Então, aqui na Rua 3, eu localizei o ponto que ficaria sobre o eixo X, ou sobre a Avenida A, e contei ali 40 metros para baixo. Esses 40 aqui, a gente representa ele, né? Para baixo, porque ele está em direção à Avenida B, e ficaria um pouquinho antes da metade do quadradinho, né? A metade do quadrado teria 50 metros. Então, ele está um pouquinho só abaixo. Como é que a gente pode representar esse ponto aqui, então, onde está o hotel? A gente quer uma coordenada, né? Quando a gente fala ali em coordenadas, eu posso considerar a coordenada para o X, ou a coordenada para o Y. Nesse caso, a gente quer a coordenada em relação ao eixo Y, tá? Esse eixo vertical. Como nós consideramos 40 metros abaixo, aqui do eixo X, nós consideramos valores negativos para Y. Então, ali, a ordenada do ponto, que representa a localização do hotel, é menos 40. Lembrando que o eixo X é o eixo das abcissas, e o Y é o eixo das ordenadas, tá? Então, por isso, nós observamos o valor do eixo Y. Aqui, gente, o menos 40, né? Novamente, porque estava abaixo do eixo X, então, nós consideramos valores negativos. Então, lá nas nossas alternativas, nós marcamos a alternativa correta, menos 40, letra B. Essa questão, ela é uma questão bem tranquila, né? Mas envolve essa representação ali do plano cartesiano, conhecer, né, esses nomes, abcissas, ordenadas, para responder a questão ali de uma forma correta. Novamente, vocês podem assistir às aulas anteriores para dar uma retomada nesses termos. E na próxima aula, então, nós vamos dar início ao estudo das funções polinomiais. Nós vamos ver detalhadamente o que são funções polinomiais e vamos aprofundando nossos estudos, tá? Ali no QR Code, vocês podem, então, olhar lá nas playlists as aulas que já foram transmitidas, tá? Até essa aula 14 que eu citei para vocês. Podem retomar, então, um pouco dos estudos. Pessoal, conto com vocês na próxima aula para a gente dar continuidade e partir o passar. Tchau, tchau.